Fala-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré A vaca mansa dá leite, a brava dá quando quer A mansa tá sossegada, a brava levanta o pé Luz Senhora das candeias Guardião dos meus caminhos Limpa os olhos das areias Tira a dor de cada espinho Desedeira agita o véu Toda vez que eu olhar pro céu Vim rogar a ti, rainha Som de todos, sim, alívio de quem chora Olha pra mim, ora por mim A fé nos consola de ter nascido pra morrer Faz a gente sonhar que é imortal E que um dia a gente vai reencontrar Todas as pessoas amadas que já se foram